Olá, boa tarde, eu sou a Marcela Tete e a gente aqui está para mais uma aula de yoga no domingo. Hoje eu fiz uma pequena alteração das 11 para as 16, mas a proposta vai ser a mesma, fazer uma sequência de abertura de peito e, como sempre, com posturas desafiantes, tentando inovar, tentando ser criativa na prática. Se você não dá conta de fazer algumas posturas, não precisa fazer, é só sentar confortavelmente, descansar, tá certo? Na verdade, a sua prática é aquilo que te deixa confortável, que te deixa à vontade. Eu vou trazer propostas e você vai tentando dar conta, tentando se adaptar, tentando fazer a sua variação, tentando fazer a sua variação para ficar bem durante a próxima hora, tá certo? Então, eu vou inicialmente sentar, né, confortavelmente, coluna reta, topo da cabeça direciona para o teto, repouso doce das mãos sobre os joelhos, zona de dedo indicador com o dedo polegar, feche os olhos, respira, confortavelmente, deixa a tua respiração fluida, respira em profundidade, você inspira profundamente, depois exala completamente, sente a inspiração e a exalação, vai sentindo o processo de respiração, aos poucos você vai se afastando das demandas externas do que você precisa fazer, para ir cada vez mais se conectando consigo mesma, consigo mesmo, desenvolvendo, né, o autoconhecimento e a introspecção, num mundo tão acelerado como o nosso, a gente não para para se olhar e agora é o momento. Lembrando que posturas de abertura de peito tem duas funções muito específicas, né, a primeira delas é, de certo modo, corrigir e compensar os vícios de postura, a tendência que nós temos de colocar os ombros para frente e curvar, né, a parte superior das costas para dentro. Então, quando a gente faz abertura de peito, a gente está expandindo o peito, que em geral fica bem comprimido. Uma segunda função é liberar a gente dos apelos, né, ou desapegar. A gente abre o peito, abre o coração para deixar ir embora todo o aprendizado que tivemos até agora, para que novos aprendizados possam ser possíveis, possa ser possível, seja possível. Então, com essa consciência, com essa intenção, a gente vai suavizando as mãos, suavizando os braços e devagarinho vai abrindo os olhos. Então, você vai levar o teu braço aqui para a lateral, respira. Solta os teus ombros, solta as tuas costas, troca de lado. Qualquer tensão que exista agora, você vai retirando. Inspira, leva o teu cotovelo lá para o alto. E aí já solta esse ombro, que a gente precisa desse ombro bem maleável para fazer abertura de peito, né, as posturas que trazem o arqueamento da coluna. Inspira, leva o outro cotovelo para cima. Inspira, leva a sua mão na sua orelha, repousa a outra tranquilamente no seu joelho. Inspira, troca. cruza os dedos, leva as mãos atrás da cabeça leva o queixo em direção ao peito leva as mãos agora atrás dos quadris, inspira e projeta o peito pra frente leva ele bem pra frente e olha lá pra trás respira, volta, leva as mãos em frente ao peito você vai cruzar suas pernas de modo confortável, inspira e sobe braços ergue os braços lá no alto e mantém as mãos juntas você vai inspirar e exalando vai virando pros lados pra um lado, depois pra outro no que seria a postura da chama se a gente puder chamar, se puder dar um nome esse aqui seria a chama mesmo de uma vela, tá certo? balançando então você vai pra um lado e pro outro soltando solta aí suas costas imagina que você é o fogo de uma vela pra lá e pra cá essa é uma postura, um movimento, né? fluido que consta naquele nível yoga para nervosos do Hermógenos, tá? inspira vai parando e desce braços eu vou virar aqui de lado, tá? com as pernas ainda dobradas vou cruzar os dedos levo a palma da mão pra fora e curvo a minha coluna aqui atrás em seguida cruza os dedos atrás das costas e projeta o peito lá pra frente olha pra trás olha pra cima inspira cruza os dedos mãos pra frente curva a coluna e aí vai soltando o que tiver que desapegar vai soltando o que tiver que ir embora e vai lá solta esse tronco solta o peito volta vai lá na frente agora leva as mãos pra frente em seguida curva a coluna apontando o peito pra frente e a cabeça pra trás inspira volta vamos ficar de joelhos piquem de quatro postura do gato super bacana pra gente soltando as articulações eu vou inspirar o olho lá pra cima com a coluna pra baixo exalando a coluna vai pra cima cabeça pra baixo postura da vaca inspira postura do gato exala postura da vaca expira postura do gato expira exala postura da vaca expira 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 entra na postura neutra eu vou esticar eu vou trocar aqui de lado pra eu não acertar o módulo inspira leva a perna pra trás o braço contrário vai lá pra frente segura expira 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 troca de lado sobe a perna de um lado o braço do outro mantém expira desce postura do tigre o braço direito vai pegar a perna esquerda e vai subir arqueia arqueia suas costas mantenha o seu equilíbrio mas tenta subir a sua perna e esse braço segura inspira desce troca de lado braço esquerdo segura perna direita subiu inspira desce mão direita vai pegar a perna direita agora fiquem só sobre um dos lados mantém o olho firme fixo no ambiente pra poder manter esse equilíbrio inspira sobe inspira desce vamos lá pro outro lado pôs o seu olhar em um único cantinho pra manter a tua concentração expira expira desceu eu vou aqui sentar nos meus calcanhares vou estender aqui meu braço pra frente procurem sentem com os pés juntos mas os joelhos separados quando eu descer meu peito vai descer em direção ao chão então a gente não vai fazer esse bolinho aqui tá a gente vai fazer isso aqui e aí meu padrinho ele sobe tá certo ele fica apontado pra cima e o meu peito desce completamente postura da criança estendida balasmo estendido segura mantenha o olhar firme diante de você eu vou inspirar daqui eu vou fazer cachorro olhando pra baixo mantenha o teu joelho no chão por enquanto a gente ainda tá movimentando a coluna olha lá pra cima aqui eu mantenho as minhas pernas paralelas aos quadris minhas mãos embaixo dos meus ombros e olha lá pro alto inspira dobra novamente seus joelhos balaça na estendida mais uma vez tenta levar o queixo no chão respira inspira vai lá pro urdhava mukha suana asana abril abre bem o peito arqueia bem as costas empurra o teu cóccix pra baixo mais uma vez balaça no estendido sentou nos calcanhares inspira última vez urdhava mukha suana asana ainda com os joelhos no chão depois a gente faz sem joelhos no chão inspira volta eu vou aqui ficar de joelhos vou aqui ele ver o tronco leve suas mãos aqui na altura dos seus quadris as mãos apontam pra baixo tá certo? então não abre aqui pra lateral aponta realmente pra baixo seus dedos vão sustentar aqui as tuas costas projete seu quadril pra frente tá certo? tenta manter essa perna reta tá certo? não faz isso não leva essa perna pra trás mantenha essa perna perpendicular ao chão tá? imagina que aqui tem uma parede e sua perna tem que grudar na parede então você projeta aqui pra frente você projeta o quadril pra frente e só então abre o peito levanta a cabeça lá atrás em ostrasana postura do cabelo inspira volta os traços são uma postura que parece simples mas mobiliza bastante tá bom? os ossos a energia sutil né? psíquica emocional então se por alguma razão der uma agonia volta tá bom? então eu vou aqui trazer ó meu dedo do pé pro chão tá certo? meu peito tava no chão agora vou trazer o dedo do pé no chão eu vou segurar meu calcanhar mais uma vez projeto ó meu quadril pra frente já empurrei ele lá na frente com o intuito de deixar a minha coxa perpendicular ao chão feito isso abre o peito o braço vai lá atrás inspira volta e eu vou fazer o mesmo do outro lado leve o peito do pé no chão desse lado vou levar a ponta do pé pro chão pra esse outro lado aqui mais uma vez projeto quadril pra frente abre o peito e depois braço inspira volta agora a gente vai fazer a postura com as duas mãos aqui sobre os pés existem duas formas de fazer essa postura né? o estraço na completo eu posso fazer com o peito do pé todo no chão levo as mãos a palma da mão aqui na planta do pé projeto o peito o quadril pra frente depois eu faço a curva né? ou eu posso vir pra cá que aí fica mais alto fica mais fácil tá? é isso aqui ou isso aqui qual quaisquer uma das variações lembra primeiro projeto quadril e depois arqueia se você tiver algum bloco e quiser usar aqui ao lado do seu pé fica à vontade então eu vou aqui né? daqui de baixo é mais fácil inspira permanece inspira volta e você pode sentar no seu balcanhar se quiser vamos fazer uma balança rápida segura agora balança na normal fazendo um curvinho nas costas eu vou ver rapidamente os comentários que algumas pessoas deixaram no início qualquer coisa manda um aviso pra que eu fique sabendo sim senhora Thaís pode deixar aqui eu salvo pra vocês verem depois tá? vamos lá inspira eleva o tronco observa o que vai acontecer eu vou levar agora uma perna aqui pra frente tá certo? eu vou levar a minha mão na palma ou na planta do meu pé e vou arquear com o braço lá atrás então é uma variação da postura do camelo levei a mão aqui pra planta do meu pé inspira leva lá atrás inspira volta troca de lado leva a mão aqui na planta do pé solta solta a outra lá atrás inspira volta e eu vou propor a última variação da postura do camelo eu vou aqui ó ficar de costas pra você a minha mão agora vai pro outro lado minha mão aqui esquerda vai pro meu pé direito e essa aqui ó vem por cima apontando o cotovelo pro alto solta a cabeça respira inspira volta troca de lado leva a mão pro pé do outro lado essa mão aqui ela vem por cima o cotovelo aponta pro alto permanece inspira volta e aí tudo jóia vamos lá dar continuidade vou aqui prender o cabelo eu vou fazer mais uma postura de joelhos o ajana asana inspira leve a perna pra frente eu vou inspirar exalando meus quadris vão descer tá se você precisar coloca um fadinho no seu joelho aqui eu já vou abrir o que eu posso abrir vou descer o que eu consigo abrir aí eu vou estirar essa perna pra trás mãos em frente ao peito inspira longe aliança inspira volta troca de lado inspira sobe exalando desce desce quadris abre levando a sua coxa lá pra trás sente o estiramento da parte anterior da coxa de trás mãos em frente ao peito inspira sol expira volta leve seus olhos pro chão mais uma vez balança faz bolinha relaxa 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 respira 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 me eu vou agora manter os meus joelhos no chão na largura dos meus quadris vocês vão manter o tempo todo a perna perpente pro chão percebe que a perna não vai nem pra frente nem pra trás que fica super fácil eu vou aqui mergulhar estendendo meu braço para frente. Então, projeta esse quadril lá para o alto, esses quadrinhos lá para o alto. Leva, se for possível, o teu queixo para o chão e, se você puder, queixo e peito vão tocar o chão. Postura do cachorrinho. Respira. Inspira. Ergue. Eu vou puxar meu tapete um pouco mais para trás. E aí eu vou voltar, levando minhas mãos para o chão. Eu vou encostar meu peito no chão. Levando meu queixo, meu peito, minha mão na altura do meu peito, minha joelha no chão, meus pés no chão. Uma postura chamada Ashtangasa. Então, força nas mãos. Inspira. Mantenha o pé bem grudado no chão. Exalando. Desce. Inspira. Volta. A gente vai voltar lá do Ashtangasana. Ashtangasana vai esticar os joelhos. Está certo? As pernas vão sair do chão. Eu vou inspirar. Desço. E depois, estico as pernas. Vamos inspirar. Um! E volta. Eu vou fazer agora uma variação da postura do gafanhoto. Em que eu vou deitar, da forma como vocês viram. Só que agora meus braços vão ficar direcionados para o fundo. Então, levo meu peito para o chão, vou levar a minha mão aqui entre as minhas pernas, as duas mãos, uma mão fica em cima da outra ou ao lado da outra e vou tentar esticar as minhas pernas. Inspira, força nos braços e aí, se você puder, uma perna para cima, desceu, lá é o outro. Inspira, desce, dá os joelhos e volta. Balasana, relaxa. Inspira, ergue tronco. Qualquer coisa, qualquer dificuldade você vocês vão colocando aí. Eu vou entrar agora no cachorro olhando para cima, tirando os joelhos do chão. Então, leva inicialmente os pés para trás na largura dos quadris, mantenha as suas mãos embaixo dos seus ombros. Inspira, tira os joelhos do chão, perceba que a postura fica mais difícil. Se você não conseguir ou não quiser fazer, pode manter os joelhos no chão sem problema. Inspira, sem colocar os joelhos no chão, cachorro olhando para baixo. E aqui eu vou fazer uma duma com as suas nasce com as costas arqueadas. Você pode fazer com as mãos aqui com os braços alinhados com as orelhas. Eu vou afundar mesmo as minhas costas, levando a cabeça em direção ao chão. Aqui eu estou encostando a cabeça no chão. É uma variação de realmente abertura de peito. Inspira, urduvamukhasvanasana, cachorro olhando para cima, retira os joelhos do chão, habilita aí seu cachorro. Força, respira. Eu vou expirar, eu volto lá, quando nunca a sua nasce, faço a mesma extensão de coluna. Se você quiser, mantém seus braços alinhados com as suas orelhas. Por exemplo, aqui eu estou alinhada e aí eu vou desalinhar. Agora, levando a cabeça em direção ao chão. Inspira, volta para a domuca normal, alinhado. Eu vou agora levar uma perna no centro desses dois pés e a outra vai subir. E aqui eu arqueio a minha coluna para que a minha perna suba. Eu desço a cabeça, inclusive. Inspira, desce perna e eu troco de lado. Inspira, desce. Eu vou entrar no cachorro olhando para baixo, para cima e depois fazer o cachorro olhando para baixo e eu vou tentar fazer uma onda com a minha coluna enquanto eu faço isso, tá certo? A gente fez isso nessa postura aqui, né? Na avaliação do gato para a vaca. Agora a gente vai fazer isso com o cachorro olhando para cima e o cachorro olhando para baixo. Para isso acontecer, eu vou colocar meu pé no chão e aqui eu vou levantar. Eu fiz uma curva na minha lombar. Dobrei meu braço, ó. E aí é que eu vou subir, subir aqui e depois eu vou fazer a onda com a coluna para entrar no cachorro olhando para cima. E depois, cachorro olhando para baixo. Então, você vai tentar fazer essa ola com a sua coluna, né? Para a prática ficar fluida. Tenta. Tenta articular sua respiração com o movimento, a fim de que você entre numa vibe legal. Então, inspira. Exalando. Leva. Arqueia a coluna. Com a avisa, aponta para cima. Faz a onjinha com as costas. Tá chorando para cima. Solta o ar. Empira os quadris. Faz a onjinha com a coluna. Solta o ar. Inspira. Cachorro olhando para cima. Solta o ar. Cachorro olhando para baixo. Inspira. Cachorro olhando para cima. Empira o quadril. Cachorro olhando para baixo. Exala. E fica no cachorro olhando para baixo. Respira. Descansa. Arunca a sua nasa. Leva os joelhos para o chão. Observa. Eu vou vir aqui para esse tapete. Cachorro olhando para baixo. Cachorro olhando para baixo. Eu vou então inspirar. No centro desses dois pés vai uma perna. A outra vai subir. Dobro o joelho. Gira o quadril. Gira o quadril. Os quadris para o lado. Eu vou passar a minha cabeça por dentro do meu braço. e vou olhar para o teto. Tá? Vou fazer isso para um lado e depois para o outro. Tudo bem? Leva as mãos para frente. Cachorro olhando para baixo. Uma perna vai para o centro. A outra sobe. Dobre o seu joelho. Penda seus quadris para a lateral. Passe a sua cabeça por debaixo do braço. Olha o teto. Respira. Inspira. Volta. Troca. O pé. Inspira. Sobe. O outro. Dobre o joelho. Pende o quadril aí para frente. Para a lateral. E a cabeça por debaixo do braço. Inspira. Pés no chão. Coloca os joelhos no chão novamente. Observa. Eu subi a perna. Dobrei o joelho. Agora a gente vai deixar. A perna que o joelho está para cima. Encostar no chão. E vai fazer uma postura chamada coisa esquisita. Eu não sei o nome inscrito. Mas a tradução é coisa esquisita mesmo. Coisa selvagem. Coisa fora do normal. Então. Eu estou encaixando. Eu estou encaixando para baixo. Levo uma das pernas para o centro. A outra sobe. Dobro o joelho. Eu vou deixar como se fosse um passo de capoeira. A perna cai para o lado. E aí. Essa mão. Do mesmo lado da perna que está no ar. Ela vai sair do chão. Segurei. E arqueio. O meu tronco. Então. Para os dois lados. Chegou lá. Volta igual. O cachorro indo para baixo. Sobe a outra perna. Dobre o joelho. Deixa cair o pé. A mão do mesmo lado sai do chão. Como se fosse um passo de capoeira. E fica lá. Depois eu volto. Então vamos lá. Inspira. Adumukhaswanasana. Cachorro indo para baixo. Leva uma perna para o centro. Inspira. E a capada. Adumukhaswanasana. Exala. Dobre o teu joelho. E aí. Vai deixar o teu pé caindo. Em direção ao chão. A mão do mesmo lado vai sair do chão. Eu vou empinar. Meus quadris. E solto. O peito. Inspira. Volta. Ergue perna. Exalando. Desce. Troca de lado. Inspira. Ergue a outra perna. E a capada. Adumukhaswanasana. Dobre o joelho. E aí. Vou caindo. Inspira. E volta. Adumukhaswanasana. Balasana. Relaxa. Respira. 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 Ergue tronco. A gente vai fazer uma sequência. do Adho Mukha Sonasana para o Ecapada Raja Kaputasana, que é a postura do pombo. Eu vou voltar para esse tapete aqui. Eu venho, Adho Mukha Sonasana, eu vou inspirar Ecapada, Adho Mukha Sonasana, exalando, joelho no chão, estico a perna lá atrás, e aí eu vou deitar lá na frente, com a postura do pombo. Vamos lá, a gente vai fazer isso para os dois lados. Adho Mukha Sonasana, inspira, ergue perna em Ecapada, Adho Mukha Sonasana, exalando, joelho em direção às mãos, estica a perna de trás, inspira, exalando, deita sua barriga na sua perna, relaxa, por enquanto. Respira, Inspira, ergue tronco, leve suas mãos aqui na linha dos seus joelhos, eu vou dar uma esticadinha aqui para trás, se você puder fazer, você pode fazer isso também, inspira, olha lá para cima. Inspira, volta, você vai agora tentar pegar o teu pé daqui de trás, vai trazer, traz ele pertinho de você, a outra mão sobe. Respira, em Ecapada, Rajataputasa, postura do pombo. e aqui eu vou trazer uma variação, a postura da sereia, eu vou levar meu pé aqui, na altura do meu cotovelo, vou entrelaçar as mãos aqui atrás, e eu vou lá para cima, os meus braços aqui formam um raro de sereia, ou aproximadamente isso, Inspira, solta, leva a perna para o chão, eu vou colocar minhas mãos aqui na linha dos meus joelhos, eu vou entrar no cachorro olhando para baixo, a do muca sua nascida. Inspira, eu vou agora trazer a outra perna lá para cima, em Ecapada, a do muca sua nascida. Exala, leva o seu joelho para frente, na linha das suas mãos, estica a outra perna lá atrás. Inspira, exalando, desce, leva a tua barriga em direção à sua perna, descansa e respira. espaço. Inspira, é de tronco, leva tuas mãos aqui na linha dos seus joelhos, se você quiser, você dá uma esticadinha aqui para trás, para arquear um pouco mais, roda lá para cima, inspira, volta, pega o teu pé aqui de trás, vai trazendo bem pertinho de você, respira, arque a outra mão e recapada a Raja Kapitāsana, postura do pombo. E aí, se você quiser, tem a variação da sereia, trazendo o pé na altura do teu cotovelo, entrelaça as mãos atrás da cabeça e olha lá para cima. Inspira, solta a perna, Avukasvanasana. E aqui eu faço a versão da coluna arqueada, cabeça em direção ao chão. Inspira, postura da prancha, Kumbakasana. Mantenha as pernas na largura dos quadris, seus ombros acima das suas mãos, permanece. Você vai inspirar e se prepara para descer, em Chaturanga Dandasana. E a gente fica um instantinho, com o peito cerca de quatro dedos, né, de distância do chão. Então, eu inspiro, dobro meus cotovelos para trás e permanece. Inspira, desce e leva o corpo para o chão, relaxa. Respira, respira. Sente o coração bater, né, se você está fazendo a aula desde o início, o coração está acelerado agora. E aí, ó, você vai inspirar, vai começar a juntar as suas pernas aqui atrás. Começar a estruturar aí no rabo de cobra. Leve suas mãos abaixo dos seus ombros. A gente vai subir, esticando os dois braços totalmente. Se a tua lombar incomoda por alguma razão, coloca só os cotovelos no chão. Então, inspira ou então mantém o braço dobrado, tá? Eu vou aqui estender. Olha lá para o teto. E aqui eu vou passar uma dica que não vai facilitar a sua vida, na verdade vai puxar ainda mais a costura. Eu estou aqui na cobra, com os pés juntos lá atrás. Trago as minhas mãos embaixo dos meus ombros. Quando eu esticar do braço, eu não vou fazer isso. Isso aqui, eu estou tensionando, né, meus músculos, meu pescoço. Então, observa o que vai acontecer. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou tirar meus ombros da minha orelha. Eu vou girar meus ombros para trás, ó. Meus ombros giraram para trás. Então, veja que isso aqui, eu estou com a cabeça afundada. Né? Nos ombros. E aqui, ó, eu vou girar meus ombros para trás. E aí, olha só o que vai acontecer. Meus braços vão girar para trás também, para arquear ainda mais. Agora, meu pescoço subiu totalmente. Então, veja como meu pescoço sai. Então, não é isso. Você vai dar um jeitinho de subir isso aqui. Gira os ombros e os braços para trás. Perceba que meus braços, eles giraram. E agora, pescoço livre para olhar para o teto. Então, feito isso, essa técnica que não facilita a tua vida, na verdade, vai dar uma empinada maior. E aí, no teu peito. Inspira, desce. E agora, sobe a tua perna, dobra o teu joelho. A gente vai fazer a postura da cobra real, ecapada. Espera aí. Não. Raja Bhujangasana. Cobra real, mantém os joelhos bem juntinhos um do outro. Pernas dobradas. E agora, a gente sobe na postura da cobra. Inspira e permanece. Inspira. Volta. Relaxa. Respira. E aí, devagarinho, traga um pé para trás, segure no seu tornozelo. Empurre o seu tornozelo em direção ao chão, aqui ao lado do glúteo, tá? Então, você gira o teu pé para fora, e tenta trazer o seu pé aqui para o lado. Inspira, solta. Traz a outra perna. Segura o teu tornozelo, depois o teu pé. E gira o teu pé para fora. Deixa ele ao lado do teu glúteo. Se você não conseguir, não conseguir, deixa ele aqui em cima do glúteo, se tem nenhum problema. Segura. Inspira. Volta. E agora, se prepara para trazer os dois pés e fazer a mesma coisa. Então, a gente vai juntar novamente os joelhos. Vai subir as pernas, ó. Eu vou aqui pegar meus pés por dentro. Já segurei aqui meus tornozelos por dentro. Vou girar os dois pés ao lado dos glúteos. E com a mão aqui, ó, empurrei meus pés em direção ao chão. Terminece. Tudo bem aí? Todo mundo tranquilo? Inspira. Solta. Eu vou aqui, ó, girar minha mão por fora. Segurei meu tornozelo. Eu vou devagarinho entrar na postura do arco da norasana. Então, inspira. Projete seus pés para trás. Arqueie. Seu tronco. Olhe lá para cima. Respira. Desce. Desce. Eu vou aqui subir e fazer balaçana mais uma vez. Trago os meus joelhos. Senta nos calcanhares. Relaxa e compensa as costas. Relaxa e compensa as costas. Respira. Inspira. Ergue tronco. Eu agora vou tomar uma variação da postura da roda. Que é o Urdhva Dhanurasana. Em vez da gente sumir do chão e erguei o tronco para cima, a barriga para cima, a gente vai fazer isso aqui, ó. Certo? Porque, de lado, a postura é essa. Mantenha os seus pés na largura de seus quadris, seus joelhos dobrados, apontados para cima. Existe a postura da mesa. O Urdhva Arda Purva Dhanasana, que seria a minha postura da prancha, que é feita dessa forma. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Só que essa mão aqui, ó, que está para dentro, ela vai girar para fora. Tá? Então, percebam que há uma mudança na direção da mão. E aí, ó, eu vou dar um impulso com a outra mão. Então, uma vai ficar firme no chão, contando a mão para fora. A base das pernas é a mesma. E aí, com a ajuda da minha mão, eu vou dar um impulso. Ó, já arquei aqui meus quadris. E cheguei a fazer bem pertinho a postura da roda. Tá certo? Feito de um lado, eu vou fazer o mesmo. Garanto que minha mão ponte para trás. Vou dar um impulso. E depois volto. Se você não consegue encostar no chão, não tem problema. O que eu acho importante é tentar, que é o corpo, né? Que muitas vezes, quando você sai de baixo, não é lá muito fácil. Eu vou fazer aqui virada de costas. Mantenho meus pés na largura dos quadris. A minha mão já veio aqui para trás. Eu vou inspirar, dou um impulso. E viro. Troca de um lado. Volto. Essa aqui é uma sequência da Keryl Uerko, que é a reconhecida por a professora Maitola Yenga. Vou para o outro lado mais uma vez. E depois. Última vez. Exala. Volta. Vamos deitar? Então, leva o corpo para o chão. Traga. As suas pernas em direção à barriga. Abraça os seus joelhos. Massageia suas costas, girando para um lado e depois para o outro. Respira. Inspira. Desce. Os pés. Leve seu dormazelo em contato com o joelho. Uma mão vai por dentro, a outra por fora. Cruza os dedos e aproxima as pernas da barriga. Se a live acabar, eu reinicio para dar continuidade. Inspira. Inspira. Troca de lado. Formazeira em direção à joelha. Uma mão por dentro, a outra por fora. Cruza os dedos e aproxima as pernas da barriga. Relaxa. Relaxa. Inspira. Desfaz. Mantenha os seus pés no chão, na altura dos quadris. Eu vou colocar as minhas mãos aqui, o meu braço. Ao longo do corpo. Palma da mão, gira para baixo. Inspira. Setubanda Sargungasra. Postura da ponte. Segura. Inspira. Desce. Eu vou subir novamente os quadris. E agora eu vou colocar as mãos embaixo. Para dar um arqueamento maior na minha ponte. Então, eu vou inspirar. Sobe o quadris. Leva os braços embaixo mesmo dos quadris aqui. Eu girei a minha mão para fora. Eu não fiz isso. Eu não levei a mão em direção ao joelho. Meus dedos estão apontados para fora. Eu acredito que assim minha mão dói menos. Veja como é melhor para você. E permanece. Inspira. Desce. Eu vou agora tentar segurar os meus tornozelos. Então, eu aproximo meus pés dos meus glúteos. E aí eu vou tentar arquear a minha ponte. Mas ainda com os ombros no chão. Está certo? Então, você segura os seus tornozelos. Se quiser, abre um pouco aqui as pernas. E olha. Arqueia. Mantendo os seus ombros no chão. Segura. Inspira. Desce. Agora, eu vou colocar a minha cabeça no chão. Ela vai... O topo da cabeça vai para o chão. Eu vou segurar meus tornozelos. E arquear o meu corpo com a cabeça no chão. Então, eu inspiro. Coloquei a cabeça no chão. Depois, eu seguro os meus tornozelos. Fazendo a mesma postura. Seto Banda Sarvangasana. Uma variação. Segura. Inspira. Inspira. Desce. E aí, agora eu vou fazer a postura do arco. Urduva Dhanurasana. Com as mãos aqui embaixo dos ombros. Se você quiser, você faz. Se não quiser, não precisa fazer. Eu vou mostrar tecnicamente como ela é feita. Eu realmente trago meus pés aqui bem perto dos meus glúteos, tá? Aponto os pés para frente. E trago as minhas mãos embaixo dos meus ombros. Então, eu não abro nem boto distante. Eu realmente levo a mão aqui embaixo dos ombros. Feito isso, aqui eu tenho uma base firme para subir. Eu vou inspirar. Levo a minha cabeça para o chão. E depois, subo. Ok? Se você não quiser subir, mantenha só a cabeça no chão. E se não quiser fazer de jeito nenhum. Não precisa fazer. Então, vamos lá. Pés aqui na largura dos quadris. Pés bem firmes, especialmente os calcanhares. Mãos embaixo dos ombros. Eu vou inspirar. Eu vou ao topo da cabeça no chão. Inspira novamente. Danurásana. Urva Danurásana. Segura. Respira. E aí, ó. Inspira, desce. Do mesmo jeito que subiu. Vai a cabeça primeiro para o chão. Depois. O resto do corpo. Tentando sempre com muita segurança. E aí, para compensar esse arqueamento todo. Postura da vela. Desce a bagação. Então. Inspira. Subi pernas. Uai. Projeta. Projeta. As tuas pernas para cima. Respira. Segura a postura. Inspira. Desce as duas pernas em direção ao chão. Relaxa na postura do arado. Empina os seus braços lá para frente. Permanece. Dobre os joelhos. Aperta as orelhas com os joelhos. Respira. 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 Estica os joelhos em ralasana. Respira. Respira. Leve as suas mãos em direção às suas costas. Projeta. Os pés para o alto. Inspira. Desce as costas. E depois desce as pernas. Eu vou descer aqui as pernas esticadas. Em direção ao chão. Então aos poucos. Você vai. Dentrando. Se você acha que precisa fazer mais alguma postura. Para soltar as costas. Por alguma razão. Você fique livre para fazer. Eu já vou entrar aqui em Shavasana. E aí aqui eu. Fecho as escápulas. Levo os ombros em direção ao chão. Fala da mão de ir para cima. Estico as pernas. Dobro levemente meus joelhos. Em cada pé. Cai para um lado diferente. Respira. E aí. Respira com tranquilidade. Observa. Observa. O efeito da prática em você. Como é que você se sente agora. Relaja. Tenta soltar qualquer tensão que existe no teu corpo, tenta relaxar completamente. Salta o corpo. Respira cada vez mais devagar, respira de forma sutil, bem leve, repousa. Respira. Deixa que teu corpo derreta em direção ao chão cada vez mais. Respira. Posturas de arqueamento de peito, elas desgastam bastante, comparado às posturas de flexão, às posturas de pé, ou às posturas de força sobre os braços. As outras sequências cansam muito mais, mas essa aqui não cansa tanto, mas ela desgasta bastante, visto que abrir o peito não é uma coisa que a gente faça com frequência e quando faz é como se mobilizasse o corpo todo. Então, aos poucos, você vai mexendo os dentes dos pés, mexendo os dentes das mãos, vai esticando uma perna, esticando um braço. Se você quiser espreguiça, respira profundamente, traz as suas pernas em direção ao seu abdômen, gira para um lado e para o outro. E aí então, você vai girando para o lado e com a ajuda das mãos vai sentando. Então, tenta cruzar as pernas, coluna reta, imagina que a tua coluna está crescendo, você está sendo puxada em direção ao teto, então o topo da cabeça direciona para o teto. Repouso do doce das mãos sobre os joelhos, o dedo indicado com o dedo e o polegar. Postura de meditação, que também é uma asana. Então, se a asana merece respeito, é mais uma postura que entra dentro da esfera, daquelas posturas que beneficiam o corpo e a mente. O mestre Ayenga, do método Ayenga de yoga, dizia, meu corpo é meu templo, o asana, minha oração. Então, quando você faz asana, você tem respeito. Porque se o asana é a tua oração ao divino, ao espiritual, você não faz asana de qualquer jeito. Você não faz orações de qualquer jeito. Então, coluna reta, ombros para trás e para baixo, o topo da cabeça direciona para o teto. Este é um asana, esta é uma postura de yoga. Sukhasana, opa de masana, postura de meditação. Ainda que a gente não fique 45 minutos, 30 minutos meditando. O que interessa é a intenção. Então, respira com tranquilidade, respira com suavidade. Tenta perceber a si mesmo, a si mesma. Observa a energia sutil, a circulação sutil dos seus poderes, desses poderes internos. Observa a tua cabeça, a tua mente. Postura de abertura de peito, como eu falei, tem duas funções no início da prática. Uma delas é fazer uma correção mesmo óssea. A gente tem mania de ficar com os ombros para frente e para baixo. E aí, quando você faz postura de abertura de peito, você realmente coloca o teu peito para frente e os ombros vão para trás. Isso gera um certo incômodo físico. Muitas vezes, quando você faz postura de abertura de peito, você sente falta de ar, porque você não tem o hábito de fazer isso. Então, às vezes dói, dói fisicamente. A segunda função é fazer com que a energia em torno do seu coração se libere. Se você é uma pessoa, digamos assim, apegada, gosta de ficar com a mente muito tempo no passado, lembrando das coisas que passaram, tipo coisas ruins e coisas boas, em geral, é aqui que está concentrada essa energia do que passou. Então, quando a gente faz a exposição do peito, a gente libera tudo que está acumulado aqui nessa região e se desfaz. Tudo que passou foi um aprendizado que você já adquiriu. Então, não precisa voltar mais. Não precisa ficar lembrando, 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 lembrando. Já foi, fechou o ciclo, já não faz parte mais da nossa vida. Então, agora a gente abre o peito, deixa essa energia acumulada e o aprendizado já se foi, para que a gente possa aprender coisas novas, para que a gente se abra novas experiências, para que a gente, inclusive, possa cumprir a nossa missão na Terra. Então, esse espírito agora, esse corpo está pronto para coisas novas, para novas pessoas, novos empregos talvez, uma nova existência após pandemia. Está pronto para o que vier. Então, aceite o que a vida tem para te oferecer. Com essa ideia na mente, a gente vai levando as mãos em frente ao peito. Vai inspirando e ao exalar, então, mantra OM. Então, inspira. Tchau. Namastê. Tchau. 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 seguidora, uma colega do YouTube, propôs que domingo que vem a gente fizesse uma live com posturas de voo. Então, domingo que vem eu espero vocês pra gente praticar a bakasana, postura da borboleta, titibasana, e outras que eu pensar, talvez a postura do lagarto onde a gente vai tentar voar, tá certo? Então eu espero que vocês estejam animadas pra voar também. Até a próxima!